A produção de lixo no Brasil não para de crescer Só no ano passado, o país produziu mais de 80 milhões de toneladas de resíduos só em áreas urbanas Cada cidadão gerou em média 1 kg de lixo por dia O problema aqui é que a maior parte desse material vai parar nos aterros sanitários O que não é muito bom para o meio ambiente Por isso, a responsabilidade ambiental é tão importante Aqui na capital, existem os ecopontos Onde a população pode fazer um descarte seletivo do lixo e ajudar em reciclagem O sistema funciona da seguinte forma A pessoa física, o cidadão na sua casa, as empresas Elas precisam separar esse material na sua residência Numa sacola, ela separa o que é metal, separa o que é papel, plástico E traz para o ponto de coleta mais próximo da sua residência Esse material reciclável é conduzido por um caminhão terceirizado da prefeitura Esse caminhão faz destinação para as cooperativas de materiais recicláveis E esse material então é separado na cooperativa de materiais recicláveis É feito, faz o processo de prensagem desse material E posteriormente é encaminhado para a indústria, vendido para a indústria Que a indústria paga por quilo, desse material por quilo Apesar da ótima ideia, a coleta seletiva ainda anda a passos de bebê E parece que a educação ambiental é tão importante quanto, viu? Não é preciso ir longe para perceber a quantidade de itens nos lugares errados Como o tanto de papelão jogado na caçamba de plástico Mas se a situação fosse diferente, o impacto positivo poderia ser bem maior Ambientalmente correto, socialmente justo Economicamente viável por quê? A indústria quando compra esse material reciclável Ela economiza Então gera um valor econômico E os catadores de materiais recicláveis, as cooperativas no caso Também ganham um recurso econômico com isso Socialmente justo por quê? Contribui com essas pessoas de catadores Geralmente são pessoas de baixa renda Então contribui com a sua renda Uma contribuição com a sua renda Então é por isso que é justo socialmente E ambientalmente correto, você vai ter uma destinação correta desse resíduo sólido Que quando, sem reciclagem, o resíduo sólido vai todo para o aterro sanitário do município Então isso acaba diminuindo a vida útil do aterro sanitário Então quando a gente recicla esse material O aterro sanitário dura mais porque vai só o rejeito Só o que você não utiliza economicamente vai para o aterro sanitário O resto volta para a indústria como bem econômico Então a ideia é essa Além da preocupação com o lixo de cada cidadão Existe também o descarte feito pela grande indústria Empresas e distribuidoras acabam gerando uma imensa quantidade de lixo Que se não for tratada pode criar problemas Aqui nessa fábrica são produzidos pelo menos 6 mil litros de cerveja todos os dias Toda essa produção pode criar até 20 toneladas de resíduo sólido Que em vez de parar no lixo são reutilizados de uma maneira bem legal A gente faz a separação do mosto e então é gerado o bagaço do malte Esse bagaço do malte a gente gera por mês mais ou menos 20 toneladas E ele é encaminhado para uma fazenda para alimentação animal A gente gera, tem geração de plástico a partir das embalagens Dos insumos que chegam aqui para a gente E esse material é encaminhado para a empresa de reciclagem Uma empresa específica aqui da cidade E aí eles fazem a destinação correta O lixo depositado em locais inadequados Além de ferir o meio ambiente Pode ter grandes impactos direto na saúde da população Principalmente por causa da emissão de gases do efeito estufa Para a Eloane, não jogar no lixo e tentar melhorar o descarte dos resíduos É a melhor opção É importante fazer a destinação correta do material